Antes de partir para o próximo assunto aqui, o pessoal está falando muito aqui, elogiando sua atuação na pauta de agro também. O pessoal acompanha, eu represento o novo nessa pauta, estou lá na FPA, estou lutando muito pela questão da conectividade. O Kim está lá, é um grande expoente no tema. Teve a questão que tem um pouco a ver, tem intersecção de agro com o meio ambiente, que é a relatoria do licenciamento ambiental. Não sei se você quer comentar alguma coisa sobre isso. O licenciamento ambiental é o processo que você faz hoje para ter um empreendimento. Esse empreendimento gera impacto. Como que a gente faz para diminuir os impactos desse empreendimento? Então eu vou abrir uma estrada, vai ter a possibilidade de atropelamento de fauna, a gente faz um canal para passar a fauna ali debaixo da rodovia. Ou a gente obriga o DENIT a impedir a abertura de acesso para diminuir o desmatamento ilegal. Enfim, medidas que você pode tomar para diminuir. O problema disso, o licenciamento é bom, existe há muito tempo, aliás a origem está nos Estados Unidos, foi o Nixon que criou o licenciamento ambiental. O problema é que no Brasil não funciona porque é um processo muito burocrático e é um processo que os prefeitos, os órgãos licenciadores utilizam como instrumento de achaque. Então eu vou abrir uma empresa, vou contratar duas mil pessoas lá na cidade, vamos ver uma cidade aqui. Vou abrir uma empresa, duas, dois mil empregos em Campinas. Dois mil empregos em Campinas e o Poit é prefeito de Campinas. Aí eu chego lá, construo a empresa, faço o estudo e mostro lá. E aí a Secretaria de Meio Ambiente do Poit vai lá e fala, você precisa fazer isso, isso e isso para diminuir o impacto ambiental da sua empresa. Coloca um filtro para diminuir a emissão de gases, efeito estufa, faz uma área de reflorestamento, etc. ajuda tal abrigo de animais ali para pegar os animais que vão ficar desabrigados com a construção da sua indústria. E você constrói um estádio de futebol para mim. Mas o estádio de futebol não tem absolutamente nada a ver com o impacto ambiental. É isso que acontece hoje. E inclusive, para a construção, eu não vou me lembrar agora qual foi a rodovia, mas foi uma rodovia federal. Eu fiz um requerimento de informações para o Ministério da Infraestrutura. E você teve uma rodovia em que o prefeito pediu para fazer um estádio de futebol. E teve que fazer um estádio de futebol para abrir a rodovia. E a FUNAI também, muitas vezes, em Belo Monte, exigiu 40 caminhonetes 4x4 com trava elétrica e ar-condicionado para diminuir os impactos no meio ambiente, para dar aquela amenizada. Também a compra de caminhões, porque caminhão é muito bom no meio ambiente. Imagino o Greenpeace levando milhões de caminhões para impedir o impacto ambiental de uma petroleira. Enfim, esse tipo de bizarris que não pode ter. Não pode ter abuso. Licenciamento ambiental é para tratar de meio ambiente. Não é para você resolver todos os problemas do mundo e da cidade que não tem estrutura e aí você vai lá e põe tudo no licenciamento. Ok, a gente perguntou uma coisa sobre esse assunto. A gente falou um pouquinho disso na época, principalmente da tragédia de Brumadinho, que também tem a questão daquela autodeclaração, para baixo risco, porque o governo tem recursos escassos. Poucas pessoas para acompanhar, para fiscalizar, para emitir os licenciamentos, para deixar você plantar a sua cultura ali, ou criar gado, ou ir por aí vai, ou abrir pasto. Ele quer fiscalizar tudo e não fiscaliza nada bem. Por que não? Para negócios de baixo risco, plantações de baixo risco, ou de um certo tamanho menor, que não tem tanto impacto ambiental, deixa a autodeclaração para o empreendedor do campo, sair fazendo ali, e acreditar na boa fé do empreendedor e foca no que tem risco. Foca nas barragens, foca em outras coisas. É exatamente isso. Hoje, 85% dos licenciamentos estão nos estados. São os estados que licenciam. E não faz o menor sentido a gente colocar um monte de fiscal para ficar com um monte de papel para licenciar ambientalmente pizzaria, posto de gasolina, serralheria. Não faz sentido. Você já sabe qual é o impacto. Você já sabe o que tem que fazer para diminuir aquele impacto. É só fiscalizar depois. E isso não é, ah, vai abrir sem fiscalização? Não, não é isso. Eu estou falando só que eu não preciso de uma canetada do fiscal para começar a operar a minha pizzaria. Estou dizendo que minha pizzaria vai ser fiscalizada depois para ver se está tudo ok. Então, e nisso, você não precisa nem limitar para empreendimentos muito pequenos. Se tem uma rodovia, a rodovia tem um acostamento. Eu vou transformar esse acostamento em uma outra faixa. para você ter duas faixas. Vou fazer uma duplicação dentro daquele acostamento. Não vou desmatar nada, não vai ter mais nenhum atropelamento de fauna, só vou utilizar aquela área que já existe do acostamento para fazer uma duplicação. Eu já sei tudo o que eu preciso fazer. Para que apresentar outro estudo? Não tem porquê. Focar naquilo que realmente causa impacto e colocar fiscal na rua. E não para ficar fazendo burocracia no papel. Gente, isso é eficiência, aproveitar melhor os recursos e acreditar na boa fé do empreendedor. Que então, o negócio que eu não estou fazendo aqui, que eu tenho que aprender, que eu não estou acostumado a fazer live, quem é mais craque aqui nas lives dele? Cara, tem que pedir aqui para o pessoal dar like, se inscrever, ativar a notificação. Isso aí. Dá um comentário, faz as perguntas para a gente aqui, que isso vai ajudando a gente a responder e na próxima live você já vai ser avisado de se ativar a tal da notificação. É, exatamente. Clica aí no sininho, se inscreve para receber os e-mails, dá like, compartilha, comenta, coloca na sua lista ali de recebidos ali de canais preferidos. Boa. A Leona Vieira está perguntando o que a gente faz no FPA. Eu acho que eu estou até dando uma ideia de fazer uma live depois com alguém no FPA, mas o Kim comentou um pouco dos assuntos. Eu estou muito na pauta de conectividade, então tem um PL de conectividade rural. Teve umas emendas que eu coloquei agora aqui na 897, MP897, uma medida provisória que fala do plano safra. Crédito agrícola, para o cara comprar semente, plantar, para construir armazenagem do que ele colhe ali depois, a gente agora vai poder, se Deus quiser, utilizar para construir a conectividade, as torres, a infraestrutura, para ter internet no campo, porque tem internet você consegue mais eficiência também. Claro. Então esses são os assuntos da FPA, Sofia Manuela falou, pô, quando vai usar exemplo, usa Pindamonhangaba, Kim, divulga a Pinda. Pinda. Não, mas quem sempre usa Pindamonhangaba de exemplo é o Alckmin. Vou usar outros exemplos. Ele conta as histórias de Pinda. Histórias de Pinda. Vou usar outros exemplos. Você sabe quem que nasceu em Pinda, além do Alckmin? O Ciro. O Ciro. A eleição do ano passado foi uma disputa de paulistas. O que que tem lá na aba de Pinda, o Bolsonaro é de Glicério. É uma das cidades em interior de São Paulo. Kim, manda um abraço para o MBL de Triunfo aí, Kim. Um abraço para o MBL de Triunfo. Um núcleo muito triunfante. Kim, essa foi uma vitória. Essa foi uma vitória que os caras ficaram puto da vida. A da televisão. Estou falando para a propaganda partidária aqui. Os caras ficaram... Eu nunca vi esse negócio. Piscolaram. Teve até um líder... Vamos explicar o que é primeiro. Gente, propaganda partidária na televisão. Propaganda gratuita. Sabe aquele papo que é gratuito que não é coisa nenhuma? O que já falou disso? Eu já falei disso lá atrás fazendo o vídeo. Os caras deixam de pagar imposto, ou seja, é nosso rombo que fica lá depois no governo e tem um acordo ali com a televisão, com as rádios, para fazer propaganda sem custo nenhum. Mas o custo é para o cidadão. Isso para vir um dirigente partidário ir lá na televisão e falar Olha, venha para o meu partido. O meu partido é muito legal. Aí colocam lá, sei lá, sempre o estereótipo assim. Aí colocam uma mulher jovem assim. Eu sou muito jovem, eu sou universitário e faço parte do Partido X. Venha para o Partido X. É isso. E sempre tem um negro dançando break também. É incrível. Parece que para propaganda partidária eles fazem uma seleção que só pode ter negro que dançando de break na propaganda partidária. Como se resumisse todo mundo que fosse negro fosse aquilo ali que aparece na propaganda partidária e não tivesse uma diversidade maior. É assim, o que eles tentam mostrar? Tentam mostrar que no partido tem diversidade, tentam mostrar que o partido é inclusivo, tentam mostrar que o partido é jovem, tem velho, tem jovem, tem homem, tem mulher, tem todo mundo. Aí chega aqui a juventude partidária tem 50 anos o líder. Aí você chega aqui e você vê, é um monte de tiozão, tudo velho e não tem nada daquilo que eles mostraram na televisão. Aí você vai ver a mulher, é a mulher do dono do partido que apareceu na televisão. Ou a filha, ou a prima, ou a sobrinha, ou por aí vai. Gente, tem que parar com esse negócio, parar de enganar a população em primeiro lugar também. E de gastar dinheiro público para fazer isso. Foram votar, passaram na mini reforma política que teve aqui no primeiro ou segundo semestre, o presidente foi e vetou quase meio bilhão, 400 milhões de reais para a propaganda partidária na televisão. Além do dinheiro do fundão, além do dinheiro do fundo eleitoral que esse é outro assunto. Aí acharam que estava tudo bem, estava tudo tranquilo, ia passar, o que ia passar? E a derrubada do veto ia acontecer. Como o presidente vetou, não ia ter dinheiro, a gente ia derrubar o veto. Todo mundo tranquilo. Davi Alcolumbo, na sessão do Congresso, teve o destaque do Partido Novo, a gente trabalhou bem, conseguimos puxar tudo para a nominal. Quando puxa para a nominal o cara tem que botar o dedo lá na quinta. Aí pesa a opinião. Aí todo mundo vê. Aí todo mundo cobra. E aí conseguimos ganhar depois no Senado. Porque no Congresso são Câmara de Deputados primeiro, depois o Senado vota. Na Câmara a gente perdeu. A hora que veio os senadores por dois votos. Dois votos. Por dois votos a gente ganhou como Congresso Nacional. Acabou. Gente, a hora que a gente manteve o veto, houve um silêncio sepulcral. Famosa torta de climão. Encerrada a votação com 61 votantes. O veto foi mantido. Sim, o veto foi mantido. Keila Santana. Exatamente, Márcio. O veto mantido. Faltaram dois votos no Senado, três votos no Senado para que ele fosse derrubado. PT, todos os líderes, tudo junto. A senhora estava tudo junto falando com o Davi. Estava todo mundo alegre. O Davi estava deixando o pastor Isidoro cantar. Assembleia de Deus vem comigo ouvir a palavra de Deus. Estava assim, nesse momento, estava aqui o parquinho, né? Aí, não passou, o veto de repente, E aí, um dos líderes pegou o microfone. Eu até fiz. Agora que a gente fez, eu pensei, tipo, parou a cara do Davi assim, ficou preto e branco, começou, oi, oi, oi. Está encerrada a votação no Senado Federal. Oi, oi, oi. Oi, 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 pode ser o pastor de Eduardo Pontano que não é mesmo. Gente, a gente ali feliz, todo mundo com cara de bunda. O time aqui está aqui no segundo. E aí, o deputado foi no microfone aqui. Você lembra o que ele falou? O líder. Seu presidente, vamos encerrar a sessão logo aqui. Obstuíram tudo, acabaram com a sessão. para a gente não ter mais dissabores. A posição do bloco de obstrução e pedir à vossa excelência que, pela confecção ali do painel, a vossa excelência encerre a sessão para que a gente não tenha mais dissabores no dia de hoje. É, hoje. Mas, gente, acho o seguinte, a gente normalmente perde aqui, porque esse estilo é a maioria. Ganhamos uma, né, ganhamos uma. E a gente sabe perder, os caras também tem que saber perder. A hora que perde, tipo, acabar com a brincadeira da bola, agora a linha acaba o jogo. o obstruiu tudo para uma votação. É isso mesmo. Então, só para comemorar, uma vitória aqui. Aí teve um outro probleminha ontem na CMO, né, Kim? O Kim lutou aqui, teve todo um histórico da questão do fundão eleitoral, o governo mandou com a conta feita errada, o Kim, ela atrasou lá, como é que foi, Kim? Que você obstruiu, empurrou lá a questão da LDO? Conta um pouquinho do fundão. Enchi o saco lá na LDO, trabalhei, foram três semanas ali que a gente conseguiu adiar a sessão do Congresso por causa dessa questão do fundão que ia ser pautado, ia ser aprovado. Trabalhei com o relator, o deputado Cacaleão, que acatou minha emenda, a gente conseguiu barrar na lei de diretrizes orçamentárias, que depois ia se refletir, com certeza, na lei orçamentária anual. E agora, eles querem voltar, teve uma aprovação na CMO do relatório preliminar, com um aumento ali para 3,8 bilhões de reais, que mais uma vez, e isso, esse aí, eu tenho trabalhando e tenho convicção que vai ser outra vitória nossa. Tenho certeza que, olha, veja o roteiro do que vai acontecer, Vinícius Poit. Mas só para contar para eles, aprovou na CMO, a gente brigou, mas não acabou não, gente. Agora o que vai contar o roteiro? É o seguinte, vai para o plenário, a gente vai votar o orçamento, o orçamento é sempre a última coisa que é votado no ano, sempre que ele quebra pau. Mas vamos votar assim, será que é semana que vem? Semana que vem não, na outra semana. Dia 16, dia 17, dia 18. É, nos últimos dias é o que... No último segundo. Nos últimos dias sempre vai a votação do orçamento. E aí, é assim, ele quebra quebra. Eu lembro até que na votação da LOA de 2014, a gente, o MBL estava aqui e tal, teve manifestação, e o Adolfo Saquicida, ele veio com uma... Ele veio com a boca assim, com um lenço vermelho assim, escrito PT, que ele estava sendo calado. E ele... Saquicida veio assim, não é? Veio? Tem que achar essa volta aí. Não, ele veio, é fácil de achar, e mais, pior do que isso, ele veio, o Renan Calheiros ficou puto com a manifestação, e mandou a polícia do Senado dar choque nele. Não, não é possível. Tacou-lhe o Taser, ele caiu no chão. O Adolfo Saquicida. Saquicida. O Saquicida estava aqui outro dia, a gente conversa com ele direto, estava no centro da economia lá. O Saquicida, que hoje está na secretaria, na SPE, na secretaria de planejamento, né? Política Econômica. Política Econômica. Política Econômica. E... E estava lá, tomando chão, do Rio da Galera. Então, assim, final de ano na Lua, é o quebra-pau, assim, é todo mundo corporação, vai ter emoção, sempre. Vai ter emoção. É sindicato, vem aí, eu quero pra mim, não sei o que. E nós vamos ganhar aqui? Eu acho que na Câmara, a gente vai perder, acho que no Senado, a gente vai perder, mas, o Bolsonaro vai vetar, esse trecho do orçamento, e vai voltar, e, voltando, a gente vai ganhar. A gente mantém o veto. É, eu acho que é, porque vai ter assim, vai ser um furdunz, que vai provar, aí o pessoal vai ficar puto, vai sair tudo quanto é jornal, não sei o que, não sei o que, vai ter uma puta pressão, e aí volta aqui. O Bolsonaro vai vetar. Vai vetar. Se Deus quiser. Mas assim, não podemos contar. Se as palavras sejam. Mas não podemos contar com isso, tem que trabalhar pra acontecer. Gente, isso aqui, o que o Kim falou é verdade. Até o último segundo, a gente trabalhou duro pra barrar o negócio da propaganda partidária, porque se a gente falar, perdemos na Câmara, vamos pra lá, não, na hora que foi pro Senado, a gente pegou o microfone, senadores, vamos lá, e conseguiu. Então, eu tô contigo, Kim, você também acha que assim, prefiro ser otimista, não conheço nenhum pessimista, bem sucedido, né? Então, se a gente não tiver uma dose de otimista aqui, lascou. Já faz o motivacional, Kim, você não gosta? Não, não gostei não, porque eu sou pessimista. Por isso que a gente se complementa aqui. Kim, você que ela falava aqui, o Kim. Primeiro, olha o Poit, eu já tô num negócio chamado Doite com Poit. Se a gente se complementa. Aí você ainda diz, a gente se complementa. Vamos fazer vídeo que nem fizeram o meu com a Samy, lá. O Kim, eu vou contar uma aqui, eu não sei se eu devia, mas eu vou contar. Ah, meu Deus. Eu fui lá no café da manhã com o presidente. A assessoria chega a ter. Eu fui no café da manhã com o presidente, você sabe essa história. E aí o presidente falou, você é o cara dos vídeos, não é? Não é? Você é o cara dos vídeos. Eu falei, sonhou o presidente, o negócio dos vídeos deu um problema. Cheguei lá na câmera conversando com todo mundo, você pode construir pontes, diálogo. Aí encontrei a Joyce, gostei o tal, o Kim tava lá e tal. E aí encontrei o Frota, cruzei com ele lá, é o Frota, beleza. Ele falou, irmão, tá bem, irmão? Eu falei, beleza, beleza, não, você fica ali na boa, não é, meu? Ele falou, irmão, tu é aquele cara dos vídeos, não é? Fazia vídeo. Eu falei, sim, Frota, fiz vídeo. Ele falou, eu também, eu também, irmão. Eu falei, eu falei, isso pro presidente, que, o Kim, volta pra cá aqui, O Kim, os caras falaram aí, que na hora, que na hora, que na hora que eles perderam a votação, os caras tiltaram, é isso que lembraram você aqui, tiltaram. Tiltaram. Aliás, deixa eu ver, o que o pessoal comentou, quando eu mandei oi, oi, oi aqui. Agora eu não sei ver. Não, mas vai falando aí, vai comentando aí, vai falando com o pessoal, o que eu acho aqui. Estou perguntando do saneamento, e eu acho que por último, não tem como a gente não comentar, o que aconteceu na Lespe, mas saneamento, aprovou na comissão especial, aprovou na comissão especial, vai vir pro plenário, estava até previsto na pauta, essa semana, mas não veio, a gente se inscreveu lá, a gente pode se inscrever, para encaminhar, a favor, e para se posicionar favorável, estamos tudo inscrito, para o plenário, vamos esperar que venha, para a pauta, semana que vem, a gente volte, e aprove, no plenário, o pé, adicionamento, que foi relatado, pelo deputado Geninho, Geninho, de Olímpia, e o grande problema, assim, são os governadores, que querem manter, as empresas estatais, né, e tem um lobby gigantesco aqui, aí vai fazer acordo, não vai fazer acordo, não sei o que, enfim, mas a gente tem expectativa, porque a Câmara, também precisa dar, uma sinalização, de que tem uma pauta, boa, tem uma agenda positiva, principalmente, nesse final de ano, que tem essa coisa, de lei, dos partidos, de fundão, não sei o que, precisa vir uma coisa boa, um projeto bom, um projeto estruturante, e o projeto, do relatório do Geninho, está um bom relatório, tem tudo para modernizar o setor, e permitir mais investimento, na iniciativa privada. Perfeito. Gente, só os dados, a gente sempre repete aqui, né, Kim, estava na comissão, o pessoal viralizou um videozinho, que o Afonso Florencio, lá, reclamando do café, que estava aguado, do Evair, fazendo piada, nós dois estávamos lá juntos, pô, gente, milhares de crianças morrem, de diarreia, morrem, por causa de, de, não tem saneamento, 100 milhões de pessoas, não tem esgoto em casa, 35 não tem água, então, é um dos assuntos mais sérios do Brasil, a gente teve com o ministro Mandetta, com a bancada do Novo, rapaz, um real investido, em saneamento, é quatro economizados em saúde, então, que seja aprovado aí, e permita a gente ter, melhores contratos, melhores condições para PPPs, e, melhores condições para a vida, do cidadão brasileiro. é tomar uma decisão, o que é mais importante, emprego de quem trabalha, em estatal de saneamento, ou, 100 milhões de brasileiros, que nem saneamento, é isso? Rapaz, cuidado de atacar esse pessoal aí, de que está na estatal, de falar, se falar que os caras vagabundos, enfrentar dá problema. Bando de vagabundo, ficou ofendidinho? Não, mas, o pessoal está perguntando aqui, mas tudo bem, sobre a Lespe. o que o Arthur tem de músculo, eu tenho de velocidade para correr, cada um com as suas habilidades, cada um com as suas habilidades, cada um com as suas habilidades, qualquer coisa, você pode ser o Reni aqui, levar umas mordidas por mim, construção de pós, não, se isso acontecer, gente, já está aqui o compromisso, se acontecer qualquer coisa, com o Kim, se o Kim enfrentar, nós vamos lá, puxar o cara pelo, o Reni foi tão rápido, meu irmão, eu não sei como é que ele conseguiu, vocês veem o vídeo, olha que o cara foi assim, não, não, ele estava com o soco armado, ele pegou o garrão no paletó, para o chão, aí já entrou no outro, para frente assim, tirou uns quatro, olha que ele garrou o mais grandão, o cara tascou o dedo, é um bisomem o deputado, então vamos solidarizar o Reni aí, que foi lá defender o Arthur, que se enfiou no meio da briga para separar, não, e os sindicalistas ainda, não sei se você viu, eles estavam lá, uh, vai morrer, uh, por favor de Deus, vai morrer, vai morrer, eu não tenho medo de vocês não, quero ver quem vai me buscar na rua então, pelo amor de Deus, lembrando que o Holliday foi relator da reforma previdenciária na Câmara, dos vereadores, e quando teve protesto do sindicato na frente da Câmara, deram dois tiros no gabinete dele, enquanto ele estava dentro do gabinete, é, ah, é verdade, o Holliday quando estava lá, tomou tiro, tá lá a marca, né, no vidro do gabinete, até hoje ele anda com dois policiais, é um inferno, pelo amor de Deus, você está buscando com a sua mãe, tem dois caras gigantes lá no seu quarto, ele não pode viver em um ambiente político desse jeito, extremado dessa forma, eu falo sempre, você conhece, né, Kim, sempre da construção de alo, construção de pontos, lembra quando saiu aquela foto, tá você e o, e o Freixo, e o Freixo, e o pessoal começa a bater, começa a falar, pelo amor de Deus, gente, a gente tem que, não só, primeiro, deixa os extremistas de lado, vamos trazer a discussão para o meio de campo aqui, vamos mostrar que é possível ter diálogo, e vamos focar, nem que seja um ponto que a gente ache lá que concorde na oposição, mas tem que achar esse ponto e focar nele, que é isso que vai ajudar o Brasil, não ficar focando nas diferenças. É isso aí, tem que fazer, não adianta, e se, mano, você ficar, fala, você fica ofendidinho, como é que é a dancinha do ofendidinho? Você fica ofendidinho, fica ofendidinho, você fica ofendidinho, você vai lá no microfone e fica ofendidinho e fala, né, pô, gente, isso é uma democracia, não dá para ser eu ficar ofendido com um negócio e com outro cara, eu vou partir para cima, é, não, você fica ofendido, você desce o pau no microfone, não na fala, política é embate, pode ser duro, pode ser incisivo, é, pode tacar ali o pau, às vezes o cara tem processo nas costas, fala, ah, você tem medo da polícia, fala tudo bem, mas não vai partir para a agressão. Se o cara quiser, pode chegar lá e enxergar o Arthur também e chamar de vagabundo. É lógico, não vai dar uma muqueta nele, né? Pronto, o Kim, agora ferrou, porque o José Neto está falando aqui, imagina, o Kim arrumando treta agora, porque o Vini vai defender, então lascou, bicho, não vai arrumar treta, agora que eu tenho segurança. O Kim, tem uns deputados aqui que andam cheio de policial atrás, não é? Tem uns caras que andam. Que tem escolta e tal. Mas eu vou andar, a hora que o Kim for, eu vou ficar de olho aqui, gente. Eu vou mandar informação em vez. A meia camiseta do Vai Ficar Ofendidinho, já tem essa camiseta? Tem. Não, não tem, tem. O brasileiro tem que ser pesquisado, olha onde está essa camiseta aqui. Ela não, é loja.mbl.org.br. Faz a propaganda aí. Você chora de bem. Tem, aqui, a camiseta do Vai Ficar Ofendidinho, aqui, para você que ficou ofendidinho, meu Deus do céu, pode adquirir. Kim? O que foi? A maioria das pessoas aqui te elogiou para caramba, só tem um elogio, um elogio da gente trabalhando junto aqui, um monte de gente falando que você vem para o Novo, já falei que eu sempre falo para você, está convidado, Kim, vem para o Novo, Kim, está formalizado o convite para todo o público aqui. Não posso agora, não perco o mandato. Mas está bom, não posso agora, quem sabe um dia, mas gente, independente do partido aqui, a gente sempre busca o diálogo, e eu e o Kim, então, nem se fala, a gente trabalha junto aqui, pelo Brasil, pelas pautas econômicas, as pautas do ar, como a gente falou, questão do pacote anticrime, então, quero dizer que a batalha aqui é dura, mas está perto de colegas, amigos já, como você, faz o negócio ser menos difícil, a gente ter certeza da vitória. Obrigado. É nóis, estamos juntos. Muito obrigado, foi um prazer participar do Noite com Poit. Noite com Poit. Foi prazerosa noite. Família brasileira. Foi prazerosa noite com Poit. Foi excelente. Foi assim, de... Estou bravo com as piadas que eu estou fazendo aqui? Não, que piada. Estou perguntando se foi prazerosa a noite com Poit aqui. Foi extremamente aprazível, eu gozei de minhas prerrogativas enquanto parlamentar e achei excelente aqui. O que foi? Ambos estamos em plano gozo dos nossos direitos políticos. Pessoal, dá like aí, bota no sininho, toca o sininho. Dá like, o sininho é a notificação. Pega no sininho e balança. Segue, compartilha. E pra você que ainda não comprou o nosso novo livro aqui, pelo Antioro Record, como um grupo de desajustados, Derrubou a Presidente, MBL a origem, está disponível em todas as livrarias pelo país. Um capítulo eu escrevo, outro capítulo eu não escrevo. Está muito legal, muito divertido. Um sucesso de críticas. E se você quer comprar online, loja.mbl.org.br Já está lá, já está disponível pra você que quiser. É isso aí. Compre um livro que está muito marulho. O que está muito marulho.